você tá doido? chegamos na terrinha, rapaz! chama, menino, não! olha aí, dona Léo, olha o Prado aí, Prado B.A. é a primeira esse é o verdadeiro pagodão sem proibidão, pagodão de respeito, swingueira, batida forte, se liga nessa pancada a pancada aqui é barril, filho a terceira, a terceira, a terceira, começou! e trabalhou a semana inteira, afinal, se não é a luz que tá cansado eu vou fazer uma consulta, só o doutor chan tá examinado você tá precisando cair na verdadeira, o primeiro uma dose, oito, oito, você cabe, você desce depois a criança, na segunda, a terceira, sai do fim o primeiro uma dose, oito, oito, você cabe, você desce depois ó, quem tá feliz, bota a mão pra cima, né? já que dá tudo imunizado, vamos sair do chão pra tudo e fazer a lua, vem 100 anos no chão pra�� também , e LOVE 100 anos no chão até hoje a gente tem no chão pra cima, né? da če fno a gente vem liga, ja queだ cê Weber, ja que pra Shaquem liga, ja que é fe soubappeira, j雷, ja que é saib re mas embaixo, fahren uns todos juntos, �icos liga, ja que через nueve, ja que é Como é que está o astral? Capta! 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 Nunca fica muito imunizado! Quinto favor paraivatouver E você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui Você tá aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui Nós temos aqui! Dimenticato! Vai meu irmão, bota a mão pra cima no Prado, vamos subir Música 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 do verão, chão de harmonia, se liga Perdoa aí, pessoal da produção já tem certa idade já Chama, cachorro Chão de harmonia Música Caralho, velho Música 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 Música